Roblox vai se tornar pago? Oh my God! Itens à venda no Roblox por um Robux? E você vai poder denunciar a skin dos outros jogadores? Entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Se vocês assistiram o nosso vídeo de ontem, vocês devem ter visto que simplesmente tá rolando protestos dentro do mapa Welcome to Blox Burger. Sim, durante o final de semana vários jogadores têm realizado protestos e passeatas dentro do jogo. Mas por que isso? Por causa de uma atualização que ocorreu no dia 24 do mês passado. Caso você não saiba do que tá acontecendo, você pode assistir o nosso vídeo de ontem que tá explicando tudo certinho. Mas resumidamente, essa atualização trouxe algumas mudanças que desagradou os jogadores, como padronização dos salários dos trabalhos dentro do jogo. O que acontece? Cada trabalho dentro do Blox Burger pagava um salário diferente, sendo o maior deles o entregador de pizza. E aí os criadores do mapa basicamente unificaram tudo num salário só. Só que acontece, os salários que pagavam mais acabaram diminuindo. Outra coisa que desagradou bastante a comunidade foi que eles acrescentaram algumas taxas que não existiam dentro do jogo. Como por exemplo, taxa de reboque. Caso você pare o seu carro num lugar errado, pra ele voltar pra sua casa, você tem que pagar uma taxa com o dinheiro do jogo. E taxa de hospital. Caso seus status caiam muito, seu personagem desmaia e é levado pro hospital, que nem existe dentro do jogo. E por isso você tem que pagar uma taxa pro jogo. Isso deixou todo mundo muito revoltado e começaram a rolar protestos. Ah, agora eu entendi! Mas até a finalização do vídeo de ontem, a gente não tinha uma resposta oficial do jogo. E bem, finalmente hoje eles se posicionaram. Eles fizeram uma postagem gigantesca dentro das suas redes sociais, justificando o porquê das mudanças. Claro que eu não vou ler tudo aqui pra vocês, porque é impossível, tá muito grande. Mas basicamente eles se justificaram de fazer essas alterações primeiro, em relação aos salários, pra que os jogadores fizessem outros trabalhos, não só aqueles que pagam mais. Só que eles não deixaram tudo no valor mais alto, porque eles disseram que atrapalharia e se tornaria insustentável a economia do jogo ao longo prazo. Aham, sim. E o segundo, em relação às taxas, eles disseram que colocaram elas pra deixar o jogo mais realista. Sim, eles falaram isso. E no final, meio que eles dão a entender que basicamente eles não vão reverter essas mudanças e elas devem ficar permanentemente no jogo. Que testreza. E você jogando Roblox, já encontrou algum outro jogador com uma skin inapropriada que não deveria estar dentro do jogo? Bem, a partir de agora você pode denunciar as skins inapropriadas de outro jogador. Basicamente um esquadrão da moda. Roblox tornou mais fácil denunciar avatares inapropriados que você possa encontrar durante uma experiência por meio de uma nova opção Tipo de Abuso no menu Denunciar. Nesse menu, você pode selecionar um usuário e escolher o avatar e anexar uma captura opcional. Sim, caso agora você encontre algum jogador com uma skin que não deveria estar dentro do Roblox, você simplesmente pode denunciar ela. Uma nova opção onde você pode denunciar o avatar de alguém, inclusive usando o próprio print do jogo para fazer isso. E é o curioso que essa denúncia vai para o Roblox e caso eles realmente verifiquem que tem alguma coisa de errado, esse usuário vai ter que resetar o avatar dele. Quando o Roblox receber o relatório e agir, o usuário com avatar inadequado verá uma redefinição de avatar na guia Violações. Como vocês podem ver aqui pela imagem, para ele continuar jogando, ele terá que resetar o avatar dele e provavelmente criar um novo avatar que não viole as regras do jogo. Assim espero! E você já pensou em poder comprar itens no Roblox por apenas um Robux? Graças a um bug que está acontecendo, agora você pode! Um bug do Roblox permitiu que algumas pessoas publicassem camisetas por um Robux. Sim, alguém simplesmente encontrou uma falha dentro do Roblox o que permitia você vender aquelas camisetinhas t-shirts transparentes por um Robux, o que fez com que o catálogo ficasse lotada delas. Caso você não saiba, o valor mínimo para você poder fazer essas camisetas é de dois Robux. Justamente porque se você tentar fazer um Robux, o sistema não deixa. Mas por que isso? Porque toda venda que você faz dentro do catálogo, uma parte vai para você e uma parte vai para o Roblox. E caso você venda por um Robux só, não tem como o Roblox receber a parte dele. E por isso que o valor mínimo é dois Robux. Mas graças a essa falha, o pessoal está conseguindo postar esses itens por um Robux. Provavelmente o Roblox deve deletar ele com o tempo. E a gente também não recomenda que vocês façam, até porque a conta de vocês podem ser banidas. E falando em Robux e dinheiro, está rolando um novo boato que o Roblox vai ser pago? Em algumas páginas da central de criadores, o Roblox começou a remover a palavra gratuito ao se referir ao Roblox Studio e seus recursos. É quase impossível que o estúdio se torne pago, mas isso é realmente estranho. Sim, dentro da central de criadores, o Roblox começou a remover a palavra gratuito quando se referia ao Roblox Studio. Para você que não sabe, o Roblox Studio é a ferramenta que os criadores usam para fazer os seus mapas. O Roblox Studio é de graça, justamente para que possa incentivar que as pessoas criem mapas e disponibilizem dentro do Roblox. E simplesmente do nada, o Roblox removeu a palavra gratuito de lá. Coincidência? Acho que não! E o que é mais estranho ainda é que isso aconteceu só na versão em inglês. Parece também que o Roblox esqueceu de realizar essa mudança nos outros idiomas, já que em português o site continua falando sobre o Roblox Studio é gratuito. Então, por enquanto, na versão em português da central de criadores, ainda aparece o Roblox Studio como gratuito. Mas o Roblox Studio vai se tornar pago? Não! Bem, pessoal, todo mundo acredita e eu também acredito que não. Justamente porque não faria sentido o Roblox cobrar para as pessoas fazerem mapas para ela. O que eu acredito que isso seja, e isso é um chute meu, isso tem a ver com a opção de você agora comprar plugins por dinheiro real dentro do Roblox. Desde o mês passado, o Roblox deu a opção de você vender plugins por dinheiro real dentro da central de criadores. Para você que não sabe, plugins são ferramentas que você compra para o seu mapa. Em vez de você ter que criar uma coisa do zero, como por exemplo, você apertar um botão lá e aquilo abrir uma porta, você já pode pegar alguns plugins prontos direto da central de criadores. A grande maioria deles é de graça, mas tem alguns que eram pagos por Robux. E agora o Roblox disponibilizou que você possa vender até por dinheiro real. Agora eu saquei! Então eu acredito que o Roblox retirou essa palavra gratuito justamente por causa disso. Nem tudo é de graça mais no Roblox Studio. Tem coisas que são pagas com dinheiro real. E eu acredito que isso deve ser atualizado para as outras versões, inclusive em português. Mas pode ficar tranquilo. Tanto o Roblox quanto o Roblox Studio vão ser sempre de graça. Bem pessoal, e antes de terminar esse vídeo, eu queria deixar um recado muito importante para vocês. Vocês devem estar acompanhando toda a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, devido a chuvas fortes que tem tido lá. Então eu queria pedir para vocês, para quem pode e tem condições, tentem ajudar o pessoal de lá. Realmente o negócio está complicado. Inclusive eu vou deixar aqui do lado para vocês um QR Code do próprio governo estado do Rio Grande do Sul, para que você possa fazer doações através do Pix. Existem várias ONGs que estão trabalhando com doações. Eu vou deixar do próprio estado, porque eu sei que ela é de confiança. Caso você não possa ajudar com dinheiro também, várias cidades, principalmente no Correio, estão tendo pontos de coleta, tanto para roupas quanto alimentos. Então caso não possa ajudar com dinheiro, vê alguma outra forma que você possa ajudar na sua cidade. Vamos ficando por aqui, até a próxima pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho